Uma porta aberta para o futuro. Será inaugurado amanhã em São Paulo o primeiro laboratório da América Latina exclusivo para pesquisas sobre o grafeno. Fui conhecer o único centro de pesquisa do Brasil que analisa o grafeno. O que é o grafeno? É o consompo de vida. O cara quer tirar o Brasil da situação de miséria, não sei o que, na economia, falando nisso. Bota o grafeno de vice ou de homem de vice. Fui na venda. O material que é 300 vezes mais resistente que o aço e extremamente fino pode provocar e deve provocar uma nova revolução tecnológica. Imaginem acordar e encontrar já no espelho do banheiro um computador. E que tal uma pulseira a cartão de crédito? É o futuro batendo a porta, graças ao material derivado do grafite, descoberto por dois cientistas russos em 2004. O grafeno é um material transparente, flexível e muito fino. Porém, 200 vezes mais resistente que o aço. É um condutor de eletricidade mais eficiente do que o cobre. Além de ser um material melhor para a fabricação de produtos eletrônicos. É um item simples, mas que promete uma revolução tecnológica nas indústrias automotiva, aeroespacial, biomédica, eletrônica e nas telecomunicações. Poderá atuar até na filtragem de água, transformando em potável a água do mar. Especialistas dizem que o grafeno tem potencial para movimentar 4 trilhões de reais nos próximos 10 anos. O Brasil é o país que tem a maior reserva natural de grafite do planeta. E a partir de agora tem também o primeiro centro de pesquisas da América Latina exclusivamente para estudar esse tipo de produto. Estou no Vale do Ribeira, a região mais pobre do rico estado de São Paulo. Mas será que estou em uma área tão pobre assim? Olha aqui. Aqui temos uma grande área com muita incidência de grafite. Com um detalhe, esse grafite é riquíssimo em grafeno. Vamos lá. No mercado internacional, um quilo de grafite custa um dólar. Só que nesse tipo de grafite aqui, você pode extrair até 150 gramas de grafeno por quilo. E passa a custar então, essas 150 gramas, a bagatela de 15 mil dólares. Deu para entender?